A fé de vocês é morta. Não vale nada, porque vocês não praticam essa fé. Vocês não têm atos, não têm ações, crença. O diabo também crê. Acreditar que Jesus existiu. Samael, Satanás, também acreditam que Jesus veio. Morreu e ressuscitou. O diabo sabe muito bem que ele ressuscitou. Crer em Jesus não te salva e nem te salvará. Mas ter fé nele, no contexto original, que é o quê? Quem me ama, quem crê em mim, guarda as minhas palavras. Jesus falou com a plateia judaica, com o conceito judaico, é impossível crer sem obedição. Não só na fé verdadeira a gente tem obediência e crença, mas toda a fé verdadeira envolve mistério. E as pessoas que me conhecem sabem que eu não gosto dessa palavra. São pouquíssimas as coisas na Bíblia que eu caracterizo como mistério. Mas eu admito que na fé genuína há muitos mistérios. E o mistério faz parte da fé. Meus irmãos, há vários mistérios ao longo das escrituras. Há vários mistérios nos preceitos de Deus. E a gente não entende. Há uma série de mandamentos, amados de Eidote, ou Eduto, que são preceitos supra-racionais. Eles vão além da compreensão. A gente não entende como a gente faz. Mas a gente faz. Porque a fé genuína exige esse caráter mistério. Vou contar uma midracha para vocês. Midracha é uma parábola. Diz que o Eterno, na sua habitação, queria descobrir quais os seus servos o serviam por amor. E quais o serviam por obrigação, por medo. Então ele construiu um quarto, quatro por quatro. O Biba, um cubo. E colocou todos os seus servos apertados ali. E Deus fez, numa das paredes, uma abertura de palmo, de um palmo, por um palmo. Pequena abertura. E não falou mais nada. E ficou observando a reação. Alguns daqueles servos que estavam ali presos diziam uns aos outros. Não vamos tentar passar por esse orifício aqui, para estar com Deus lá fora. Porque se ele quisesse, se nós estivéssemos lá fora com ele, ele não teria nos colocado aqui nesse quarto. É lógico, né? Se Deus fez um quarto e te colocou lá, será que ele não quer que você fique lá? Vamos ficar aqui. Porque se ele nos quisesse lá fora, teríamos colocado lá fora. Mas os que amavam a Deus verdadeiramente, diziam-nos aos outros, vamos parar de comer. Vamos emagrecer, para sermos capazes de passar por esse buraco. Porque o objetivo da nossa vida, é estarmos próximos a Deus. Faremos o que for preciso. Perderemos peso. Tentaremos passar aqui, porque o nosso objetivo, é estarmos com Deus lá fora, nos espaços. E Deus falou, esses são os que me amam. Meu amigo, não exigiu compreensão do quarto, quatro por quatro. Isso era mistério para aquelas pessoas. Mas Deus pôde, então, ver quem o amava. Toda fé contém o outro mistério. Esse ministério chamado ensinando a missão, é para mim, às vezes eu uso muita palavra profética, mas profética pode dizer misterioso. Muitas vezes na minha cabeça, eu confesso com isso. tem sentido um trabalho de descendentes de Jesus, receberam um chamado para trazer a casa de Israel, alcançar os judeus, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Tem sentido um trabalho formado por descendentes de Jesus, aqui em Belo Horizonte, uma cidade pequena, sem grande quantidade de judeus, ser chamado para reconectar a igreja, as suas raízes judaicas? Tem sentido Deus chamar um engenheiro aposentado, um publicitário que nunca atuou na área, para poder trabalhar, restaurar a igreja, as suas raízes judaicas? Isso não faz sentido. O que é que eu confesso para você? Não há em mim capacidade. Eu não acho que meu pai também seja capacitado para isso, nem ninguém da cidade. Isso para mim é um mistério. Eu não entendo por que eu tenho um mistério. Eu conheço o meu chamado, eu sei o meu chamado, mas eu não entendo esse chamado. Eu não sei o que Deus tem para nós amanhã. Meu pai sabe disso. O futuro a Deus pertence. A gente aprendeu com o Tiago, né? O Tiago exorta lá os comerciantes da cidade de Deus, e fala assim, Ah, ano que vem nós vamos mudar para tal cidade, nós vamos comprar tal campo. E o Tiago fala assim, Quem são vocês para poderem planejar o futuro assim? O futuro a Deus pertence. Vocês têm que aprender a falar, Se Deus quiser ir nos preservar a vida, faremos isso no ano que vem. Aqui o ensinamento de Deus é assim. Se Deus quiser permitir nos preservar, nós vamos fazer isso para Ele. Se Ele quiser também, se Ele não quiser, a gente não faz. E quando Ele não quer, a gente sabe quando Ele não quer. É muito fácil. A gente sabe quando Ele não quer alguma coisa. Esse ministério é misterioso. É um mistério. Uma congregação tão pequena, menos de 500 membros, ser conhecida ao redor do mundo. Meu pai é testemunha disso. Nós vamos à Finlândia, vamos em Israel, vamos nos Estados Unidos, vamos em Portugal, em Europa, América do Sul. As pessoas conhecem o trabalho do ensinamento de Sião, conhecem as obras do Rabino Marcelo, conhecem o chamado do ensinamento de Sião. Amigo, eu falo como Davi, quem sou eu e quem é a casa do meu pai que vai receber esse tipo de chamado? Não é glória nossa, isso não vem de nós, isso é mistério de Deus. Eu não sei por que meu pai, meu pai escolheu meu pai. Eu não sei por que Deus me escolheu. Tem tanta gente mais capacitada, tanta gente com a vida melhor, tanta gente mais bem posicionada nos meios judaicos, no meio da igreja. Mas eu chamo a gente para um ministério misterioso. Um ministério que serve de ponte entre Israel e a igreja. E ponte, minha amiga, é para ser pisada. Servir de elo, você resiste à pressão dos dois lados. Nossa, eu não entendo. Você acha que eu entendo tudo o que eu falo, toda a coisa... Eu não entendo. Mas por que eu sou feliz em não entender? Porque eu sei que a fé genuína envolve o ministério. Eu sirvo a Deus mesmo sem entender o que Ele quer que Deus. Meu irmão, tem profecias aqui. Nosso trabalho em Israel, nossa sede está em Israel. Não sei se eu já falei isso aqui, não vou falar. Há profecias de viver sem Israel, dentro dessa casa. E aí eu vou em Israel com os irmãos e a gente fica assim, mas como é que nós vamos morar aqui uma vez? A sociedade vai nos viver. Isso aqui é muito intenso, essa linda é muito difícil. Como é que nós vamos trabalhar? Como é que nós vamos ganhar dinheiro? Como é que nós vamos sustentar a nossa família? Eu viro meu irmão. Não sei. Mas eu creio que a profecia é verdade. Mas eu creio que nós estamos no caminho certo. Eu creio que nós estamos caminhando na direção que Deus apontou. Por isso que eu não temo. Quando eles falam, ah, você viu o pastor fulano se levantou contra vocês? Você viu o teólogo Beltrano se levantou contra vocês? Irmão, eu não queimo essas coisas. Pode ir para a televisão, pode ir para o rádio, pode ir para o Orkut, a internet, o Twitter. Eu não me importo com essas coisas. Eu acho que eu tenho que concentrar as minhas energias em cumprir o chamado que Deus me deu. Porque nem esse eu entendo 100%. No mistério, nós agradamos a Deus. Olha, você, meu irmão, assim como os valentes de Davi, está aqui nessa terra para satisfazer a vontade do rei. E nem todo desejo do rei você vai entender. Muitos dos que estão aqui nessa congregação, muitos dos que fazem parte do ensinando de Sião, ou muitos dos que admiram e estudam conosco, não entendem por que estão aqui. Gente, eu podia estar em tanta congregação, eu podia estar em tanta igreja, eu podia estar dando fruto em tanta outra igreja. Eu podia estar fazendo...